Amei, por favor, não bote meu nome na internet, que você me compromete, inclusive, a um bote. Diverso, eu fiz um pacote da maneira que eu podia, e se a mente ficou vazia, foi Jesus que não encheu, o culpado não sou eu. E adeus, até outro dia. Vim visitar a família da minha localidade, matar um pouco a saudade, santar um pouco a prisilha, e quando voltar a Brasília, que ocorrerá qualquer dia, quando cruzar a Bahia, lendo Pernambuco amigo, viro-me pra trás e digo, adeus, até outro dia. Obrigado. Agradeço a sociedade por ter bem me acolhido, e eu fico agradecido com muita felicidade. Lucas, por vaidade, disse que aqui não viria, pois só ele é que sabia que o meu verso é tão pesado que ele não tinha aguentado, e adeus, até outro dia. Vou embora pro meu lado, Deus e Nossa Senhora, e eu já não vejo a hora e por nesse canto de contato. É um orgulho que o Rosado vende da poesia, como o Senna deveria patrocinar outra vez. Pra gente abraçar vocês, adeus, adeus. Eu agradeço a vocês que se fizeram presentes e ouviram nossos repetes hoje em dia 26. Peço desculpa essa vez, se errei na cantoria, foi do jeito que eu queria, por isso terminar assim. Obrigado, Ana Petrinha, adeus. Ao convívio eu agradeço, e assim meu verso da cola, que repete sem viola, ofertado abaixo do preço. Eu nem sei, nem se mereço estar aqui nesse dia, mas sempre eu gostaria fazendo jus ao espaço, e cada um dá um abraço e adeus até outro dia. Se eu errei e peço perdão, e eu quero ser perdoado, no martelo maquiado, no assistindo, na canção. Dentro do meu coração, hoje tem mais alegria. E quem gosta de poesia, vê o que eu sou preparado. A vocês, muito obrigado, e adeus até outro dia. Eu fiquei feliz demais, vim hoje ficar perto de mim, vai estar perto de mim, é um prazer que me traz. Moço, senhoras, rapaz, e todo dia frisinha, era o que eu mais queria, é ficar hoje do seu lado. E a todos, muito obrigado, e adeus até outro dia. Leonardo é um poeta, do mesmo jeito que tola, não canta o som da viola, vai estar em qualquer poeta. Hoje eu avistei que Betas, vem dos reis na poesia, já escapuleu, sorvia, só que ficou João dos Passos, pra cada um, dois abraços, adeus até outro dia.